Malta do Asso, este vídeo é patrocinado pelo novo modelo da Hot Wave, o novo Note 12. Este modelo está disponível em duas cores, nomeadamente o preto e o laranja. Neste caso temos o exemplar preto, que é sem dúvida o mais bonito. Quando tiramos fotos ou quando acendemos a lanterna, todo o painel aqui atrás fica iluminado. Não só o LED da respectiva lanterna, mas todo o painel fica iluminado, digamos. Dá um charme espetacular. A nível de processador, estamos a falar de um octa-core 1.6 GHz com 8 GB de RAM, 128 GB de ROM e expansível até 1 TB. Que nos permite, por exemplo, jogar Call of Duty na qualidade máxima, sem quebras, sem problema nenhum e sempre com tudo ao máximo aqui na mataram alta. Como estão a ver, sem qualquer tipo de problema. A nível de ecrã, temos um ecrã HD 6.8 polegadas com uma resolução de 720 x 1640. E digamos, a iluminação é bastante forte. Nós conseguimos aqui regular a iluminação, mas no máximo, que é quando se nota mais quando estamos contra a luz, é bastante forte. E conseguimos sempre ver tudo, mesmo com uma luz forte por trás. É mesmo bastante iluminado. A nível de câmera, eu acho que é o ponto forte deste telefone. Temos aqui a frontal, a chamada câmara de selfie de 16 MP, aqui atrás a principal de 48 MB e as auxiliares de 2 MP. Que nos permite tirar fotos, como eu tirei aqui esta, muito, muito boas. Acho que o bom destas câmaras é mesmo as fotos assim perto. É que não perde definição nenhuma, tem uma qualidade de imagem espetacular. Eu posso lhes mostrar aqui uma foto que tirei a uma miniatura de um Fiat Uno que eu tenho aqui. E olhem lá, ficou, sem dúvida, fantástica. Se não vos disse que era miniatura, se calhar vocês pensavam que era um carro de verdade. Para a bateria, temos uma bateria de 6.180 mAh, que te permite estar em stand-by 1500 horas, em chamada 50 horas, 18 horas em vídeo, 12 horas em gaming e 80 horas a ouvir música. O vídeo esse que é veres, por exemplo, vídeos do YouTube com estas cores vivas, como eu referi em relação ao ecrã, permite veres vídeos com esta qualidade fantástica. Cores bastante vivas, mesmo com muito boa definição. Aliás, como vocês estão a ver, a qualidade é mesmo muito boa. De sistema operativo, já temos o Android 13. Aqui de lado temos a impressão digital para desbloquear, bem como o Face Unlock. Já possui também o NFC para pagamentos ou para desbloquear garagens, portões, etc. O normal, GPS, navegação, etc. para poderem instalar o Waze. E 4G para fazerem as vossas chamadas sempre com a qualidade máxima. Eu vou deixar na descrição o link deste telefone que vai estar a preço promocional de 20 a 26 e ainda vão poder usar um código que vai estar na descrição. Vai estar tudo na descrição. O link para o telefone e o respectivo código de desconto. Se vocês acharem que é um telefone que se adequa às vossas necessidades, já podem adquiri-lo a um preço mais baixo usando o código de desconto e o link que está na descrição. Vem, agora siga para o vídeo. Como é que é meus putos do aço? Vamos já para mais um vídeo. Está um dia chuvoso, não podemos dar muito lume. Mas hoje temos aqui um conteúdo por rar. Estamos a caminho da RPE Motorsport, do nosso amigo Kissy, para fazer uma reprozinha marota. Um chamado stage-o maroto no nosso novo CC. Sim, nosso novo CC. Se está esbaralhado, não tinha vendido e tal. Se não, este é um outro carro. Tens que ir ver o último vídeo. O vídeo que eu apresentei, este CC, está lá todo explicado. Este é um outro CC. E hoje vamos, ao que se for, fazer uma eletrónicazinha, o chamado stage-o maroto. E vamos ver como é que isto fica, o que é que isto vai dar. O meu antigo CC, vou ser sincero, achava o carro um bocadinho mais forte que este. Estou a falar como ele estava e como este está. Porquê? Porque o meu antigo CC, se vocês se lembram, eu fiz esse conteúdo. Foi chamado pela Volkswagen para fazer a atualização de software. Eu medi o carro antes e depois da atualização. E o carro ganhou, face à origem, ganhou 10 cavalos. Ou seja, a atualização da Volkswagen ofereceu-nos ali 10 cavalinhos. Esses 10 cavalinhos são notórios neste carro. Este carro é ligeiramente mais fraco que o outro, após a modificação da Volkswagen. Eu perguntei ao antigo dono deste carro, se eu tinha feito essa atualização. Ele disse, não. Não fiz atualização nenhuma. O meu carro está como eu o comprei. Está tal e qual. Portanto, deve ser essa a falta aqui desses 10 cavalinhos que a Volkswagen me ofereceu quando foi feita a atualização. Mas isso também não interessa. Vamos agora ao que é esse DRPM Motorsport. Ver quantos cavalos é que este dá com os stage zoom maroto. Aquele suavemente, só para dar aquele xiripiti. Lembrando, há uma alta mais distraída. Há uma alta que não sabe. Estes motores fazem aproximadamente 200 cavalos. Este motor é o 2000, 140 cavalos, com uma eletrónica, com o turbo original, mas a puxar assim pelos cavalos, eles fazem praticamente 200 cavalos, praticamente 410 de binário. Andam ali entre estes números. Não é coisa que eu vou querer fazer, até porque este carro tem a embreagem original e com muito binário e muitos cavalos, a da origem vai-se queixar. Então, vamos ver o que é que ele vai dar. Eu vou dizer o que é que se pode não lhe dar um stage zoom tão agressivo, só para dar aqui só um xiripiti para ele desenvolver e vocês vão poder ver o que é que se consegue fazer. Suave, sem estragar, sem prejudicar nada, vai melhorar os consumos, vai melhorar a resposta, vai melhorar as ultrapassagens, sem comprometer a fiabilidade, nada. Vocês vão ver, tem confiança porque sei que estes motores fazem bons números e sei que o Kisi também lhe dá muito bem. Portanto, eu sei que este carrinho vai dar uns bons numerozinhos, independentemente dele não querer os 200 cavalos, mas vai ficar giro. Vá, fiquem por aí, vamos falar com o Kisi, ele vai explicar o que é que vai fazer aqui, vocês vão ver os resultados. Depois, se vocês tiverem carros destes, 140 A3, Golfs, Leões, Passatos CC, Passatos normal, etc, é tudo igual. Estes motores de 2.840 dá para fazer isto. Vá, bora lá, bora lá, bora lá. Ora, já que estamos com o nosso amigo Kisi mais uma vez, olha, o que é que a gente espera daqui do CC, temos um simulador para isso, não é? Já o estou a ver aqui preparado, vais indicar à malta para ter uma ideia de como é que fica, dá sempre para ver aqui. Então, é uma instrução. Isto é meramente um simulador, isto não quer dizer que... É só para a malta ter uma ideazinha. Uma noção, é só mais ou menos uma noção. Aqui, por exemplo, para este carro, Vagan, isto é um Passatos, não é? Passatos CC, exatamente. Anteprodução só temos um, isto é um 143, não é? Exatamente. Temos aqui, o carro sai originalmente com 143 cv, supostamente modificado, pode ficar sempre, pronto, aproximadamente com 180, são 37 cv de incremento, o binário original são 320 cv e modificado, provavelmente, onde em média vai aumentar os 90 Nm e passa para 410 cv. Isto depois também vai depender dos dados que o carro nos vai dar originalmente, porque muitos carros nós fazemos o teste original e não têm sequer os 143 cv, por isso nós depois vamos basear, se calhar, mais nos incrementos e não no resultado final em termos de cavalos. Foi isso, se a base já for mais baixa? Se a base já for mais baixa depois, a não ser que, se for muito escarpante do valor de origem, o carro tem um problema, não é? Ok. O carro vai ter um problema. Vamos supor, se este carro, um dia, por exemplo, 100 cv, nós percebemos que vai haver um problema e depois aí, tem que se resolver. Vemos o diagnóstico, pode ser um tubo roto às vezes, é muito normal. Sim, um tubo de IC, uma coisa assim, influencia logo depois. Aqui, fomos procurados aqui pelo Yuri, porque o Yuri já tinha tido um carro deste, há, se calhar, uns 3 ou 4 anos. Para aí, sim. Agora, arranjou um bom negócio, conseguiu voltar exatamente ao mesmo carro, porque ele gostava, não o mesmo carro, mas o mesmo modelo, só que ele diz que este carro parece que está um nadinha mais fraco que o outro. Mais fraco, sim. Exatamente. E então, como o carro também era, pronto assim, de uma pessoa assim mais velha, andava mesmo, acho que só fazia cidade, e ele disse, se calhar passava por aí para ver também como é que está o estado original e eu desafiei também naquela medida, então vamos reprogramar o carro já agora também para percebermos como é que o carro fica depois e assim... E os ganhos que estes motores fazem. Exatamente. Há muito carro com este motor, não é? Porque isto sai na Volkswagen, na Audi, na Seat, na Skoda, e então para vocês também terem uma noção de, pronto, quanto é que pode ficar a ganhar, quanto é que poderá ganhar um carro deste tendo tudo de origem. Tudo de origem, exatamente. Fá, PGR, tudo no sítio, tudo no sítio. Pessoal, agora vamos fazer o teste original e depois vamos fazer uma programaçãozita normalíssima e vamos voltar a medir. Ok. Tchau. Lembrando aqui à malta, eu alertei o KC, pronto, que o carro tem a embreagem original, se calhar não vamos espremer até ao que dá porque eu não quero que ele veja o risco ficar com ela a pé. Exato. Quando a gente trocar é a embreagem, depois logo se vê se merece um ajustezinho. Sim. Por favor, os carros originais com esta programação ficam perfeitos. Ficam soft. Sim. Então pronto, vamos lá ver primeiro a original. Bora lá. Ok. Até já. Tchau. 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 só está 5 a menos, não é nada preocupante, não é nada, não é nada, pode ser também alguma temperatura por um filtro se calhar está a começar a regenerar ou uma coisa qualquer, não é, não é, agora vais meter o fecheiro e vamos medir de novo, não é isso? Agora vou meter, fazer a reformações e está ali no computador e depois vamos ver os resultados, então olha, até já. Então, vamos lá. Ora, mapazinho feito, soft, mapazinho soft como a Yuri pediu, temos números, estás a ver, já temos o aumento normal para a face com o que ele fez ao original, certo? Sim, temos o aumento normal, quer dizer, se calhar é até um bocadinho acima também. Um bocadinho acima, sim, sim, um bocadinho acima. Pronto, o que vou fazer agora, pá, como é habitualmente, como nós habitualmente fazemos, fazemos sempre tipo 3, 4 testes de origem, 3, 4 testes de reprogramado só para verificar se mantém sempre a mesma potência. Portanto, agora vai tirar aqui, ficamos só com 2 ranos, ficamos com o melhor reprogramado, depois com o melhor original. Ok, passamos de 133 para 179,5, 133.6, 179,5, 317 binário e 412, aqui vai estar, aqui estão 80 Nm, o simulador diz 90, são 10 Nm. Sim, mas o simulador é um mero simulador, não é? O simulador é só um simulador. Pois. E aqui, 33, por exemplo, aqui temos mais de 40 cavalos, por exemplo, aqui ele diz 180, faltam-nos meio cavalos, vá. Faltam meio cavalinho. Dá 37, mas assim vai dar 47. Exatamente, faça o original. Exatamente. Faça o original. Por isso, como nós ajustamos a sensibilidade de alguns sensores, sonda lambda, isso tudo, como ajustamos alguma sensibilidade desses sensores, o que pode acontecer é, nós agora já conseguimos, o carro às vezes perde alguma performance nos sensores, pronto, mesmo pelos anos do carro, não é? E então agora, como ele fica mais sensível, é capaz de ganhar logo cavalos por causa disso. Agora, conseguimos, se calhar, meter o carro como ele era para ficar já reprogramado. Então, temos os 780 cv, praticamente, 179,5, com 412,7. Por isso, o carro não apresenta problema nenhum. Está bem normalíssimo. É, verificámos as lambdas a puxar no data log e está muito bom. Não acredito que vá ter problemas de filtro de partículas. Por isso, pá, se tivesse algum problema agora no filtro, via-se bem aqui. Para oschilar. É, oschilava muito, ou, por exemplo, chegava aqui às 3500 e começava logo a quebrar. Porque, sim, o sensor diferencial começa a quebrar a potência. A potência está completamente redonda, por isso... Está redondinho o carro até? Está fixou-se? Para o carro que é, e para o urso que vai ser, isto é um... É um citadinho, por isso... É um carro de dia-a-dia... Para andar, nas corridas, não é para andar a nada. É só para curtir. Exatamente. Agora vamos ter um carro mais responsivo, com a certeza mais económico, a andar a rolar. E pá, e para ultrapassagens vai ser muito, muito mais fixe. Lembro a Malta. Não é Passat CC, é todos os carros que têm este motor. Estes são os ganhos possíveis. Quer dizer, basicamente... São todos os carros, não é só este motor, quase todos os carros da Volkswagen... E jogam com motores cilindrados até bastante altos, bastante altos... E depois o que é que temos aqui, muito bom, é que temos... O que é que... As pessoas perguntam, então, mas como é que conseguem meter tantos cavalos? Porque, muitas vezes, o Yuri sabe, as marcas mandam o mesmo motor, tudo igual... A exceção deste, que tem algumas modificações, não é nada especial para o 170, mas há muita coisa do motor que é igual, é praticamente igual ao 170, então é muito fácil... É como se nós estivéssemos a desbulquear só os carros, é, por exemplo, quando nós fazemos uma KDI de 75, e ficamos com 190, e as pessoas perguntam, como é que é possível ter 190? É possível termos 190, porque o motor original era de 150 cv, e eles é que na fábrica cortaram para 75, para cumprir emissões, para conseguir vender os carros mais baratos, e nós, mais ou menos, o que estamos a fazer, nem sequer estamos... Quer dizer, quando estamos a meter 190, claro, era como se estivéssemos a programar um 150 original, é a mesma coisa. Ganhamos aqueles tais 40 cv ali de margem, mas na carrinha, não tem pequena noção, passa de 75 para 190, quer dizer... É um monstro! Sim, é completamente diferente. Aqui, era como se estivéssemos, não é a mesma coisa de estar a programar um 170 cv, porque ele ficou com o 180, não é? Mas, o 143 cv, eu acho que tem muito mais potencial para subir de cv, em termos de diferença, do que o 170. Do que o 170. O 170 já é a última motorização da gamba, e este não. Este é um 143 cv, e às vezes ainda apanhamos, por exemplo, no Golf, um 110 cv, um 110 cv. Um 110 cv é exatamente um motor de 143, só que foi... Bem fechado! Por isso, há carros que é muito, é mesmo bastante... A evolução que faz, não é? É pá, é muita, muita diferença, muita diferença. Maldinha, se quiserem fazer igual, já sabem, site RPM Motorsport, falam aqui com o amigo Kissing, e eu indico-vos preços, horas, disponibilidades, essas coisas todas, mas que eu sou só youtuber. Eu sou só youtuber. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande agar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.